Uma das características de quem vai herdar o reino dos céus é que ele tem relacionamentos horizontais saudáveis. Nós estamos perdendo essa perspectiva. Relacionamentos horizontais saudáveis. Nós somos a geração que diz o que quer, quando quer, para quem quer. E essa geração quase que está construindo um hino. Estou nem aí, estou nem aí. Já entenderam onde eu quero chegar. Nós estamos nos secularizando. E a internet, o Instagram, o TikTok, o Facebook, deu a todos nós a capacidade de sermos comunicadores. Todo mundo agora é dono de uma rede de comunicação. Todo mundo agora tem uma televisão própria. Você agora é o dono da sua rede Globo, Record, Bandeirantes. Você é o proprietário da sua rede de comunicação. E tem a minha tristeza, e eu vou falar aqui bem abertamente com vocês, é perceber que o cristianismo, até mesmo dentro da sua liderança, caiu em uma grande armadilha. E a armadilha é do populismo. Eu posso pregar dois tipos de sermões aqui para você. Eu posso pregar um sermão bíblico, ou posso pregar um sermão do tipo agrada plateia. Eu tenho certeza que o agrado da plateia lota. Mas lota de lotar mesmo. E algumas pessoas descobriram isso, inclusive líderes evangélicos descobriram isso. Alguns que nem eram líderes evangélicos, de repente se tornaram sem produzir absolutamente nada. É só falar mal dos outros. É só criticar outro. É só criticar o pensamento do outro, a teologia do outro, a pregação do outro. E aí, nós estamos numa época terrível. O século XXI está colhendo já os frutos onde não há mais paz uns com outros. Uma das características da santificação é a paz interior e nos seus relacionamentos. O que é fruto do Espírito, gente? Mansidão, longanimidade, bondade, fidelidade. Tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. Domínio próprio. Tudo é relacionamento. Mas nós estamos cada vez mais vendo na internet gente que descobriu o jeito de criar seguidores falando mal uns dos outros dentro do cristianismo. Não vou falar fora. Vou falar dentro do cristianismo. Vocês viram o pastor fulano tal disse isso? Você viu aquela irmã fulano tal disse aquilo? Espera aí. Quem é que ganha quando o reino está dividido? Nós viemos aqui para evangelizar ou para dividir o reino? Qual é a característica do céu? Não tem denominação, meu querido. No céu nós somos todos o povo de Deus. Lá não existe. Você não vai entrar na Nova Jerusalém dizendo assim, ali é a igreja presbiteriana, ali é a igreja batista, ali é a Assembleia de Deus. Não existe isso, só um povo só. Um só rei, um só reino, uma só nação. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Seguir a santificação, diz o texto, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês se lembram do texto de Mateus quando Jesus diz que na volta dele muitos irão correr até ele dizendo, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome falamos em línguas, em teu nome escrevemos compêndios teológicos, em teu nome fomos isso, ele vai dizer o quê? Afastai-vos de mim. Vocês praticaram iniquidade. Mas qual é a característica do texto? O texto continua, o texto diz que Jesus diz, vinde benditos de meu Pai. Perceba, na vinda de Cristo, os que se acham religiosos, que construíram uma carreira, entre aspas, de muito sucesso, vão grudar nele, aqui estamos nós. Mas os que realmente vão herdar os céus, vão estar tão longe de Deus por causa do temor e tremor, que ele vai ter que convidar, vinde. Aí, sabe o que o povo vai dizer? Nós, o texto diz, os santos vão dizer, nós, Senhor, é sim, porque tive fome, me desces de comer, tive sede, me desces de beber, estava nu e me vestisse, espero que fossem me visitar. E os cristãos vão dizer, Senhor, olha só, ao invés de dizer, graças a Deus, Deus reconheceu as nossas boas obras, até a água que eu trouxe para o pregador, pode trazer aqui. Ele não quer aparecer. Ele vai dizer, vinde, mas quando? A resposta deles não é, oba, Deus nos reconheceu, a resposta deles é, no texto, Senhor, quando foi que te vimos? É quase como se o sujeito não se sentisse digno de entrar nos céus. Senhor, o Senhor tem certeza que somos nós mesmos? Quando é que nós te vimos com fome? Quando fizestes a um dos meus? Pequeninos. A mim fizestes. A salvação não é pelas obras, mas não existe salvação sem obras. Vou repetir. Salvação não é pelas obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas não existe salvação sem obras. Até o ladrão na cruz, no último momento, fez obras. Porque ele serviu de testemunho para todos nós. Até no último momento.